33 anos e 8 títulos mundiais, Leandro Loh pode ser considerado um dos maiores guardeiros do mundo. Na medida em que acumulava conquistas, Leandro foi subindo de peso e assim aumentando seu acervo de posições e ataques, desenvolvendo muito bem suas passagens de guarda ou tornando um atleta a cada luta mais completa. Loh possui um jiu-jitsu exclusivo e diferente do padrão. Afinal de contas, o atleta conseguiu ser campeão mundial do peso leve ao meio pesado, com um jogo que ninguém no mundo domina como ele. No vídeo de hoje, você vai conhecer um pouco da incrível história e saber quem foi este grande atleta e campeão mundial, e que recentemente teve sua vida ceifada. Mas antes, se inscreve no canal, dá o joinha e vem fazer parte da família, beleza? Agora, bora pro vídeo. Leandro Loh Pereira do Nascimento Na escola, ele costumava ser alvo dos valentões dispostos a arrumar brigas pra impressionar os outros alunos. Aprender uma luta, pra ele, portanto, era uma questão de sobrevivência. Na rua, na escola, você sempre toma pavor dos moleques maiores. Então eu falei, se eu fizer uma luta, eu vou saber me defender. Contou o Loh durante uma entrevista no canal Back to Back no YouTube. Antes que ele pensasse em vestir uma luva, porém, o pai dele evitou o boxe. Luciano aprovava o interesse do filho por lutas, mas não queria o pugilismo, por causa das frequentes pancadas na cabeça. Leandro, então, tentou aprender karatê e depois a capoeira. Aos 14 anos, porém, ele descobriu no jiu-jitsu sua real vocação. Foi quando conheceu o professor Cícero Costa e ingressou em seu projeto social, o Lutando Pelo Bem, no bairro do Ipiranga. Leandro recebeu de Cícero todas as suas faixas e, no ano de 2015, juntamente com amigos de academia, se desligaram do professor, fundando uma nova academia chamada de Jiu-Jitsu New School Brotherhood. Leandro é um atleta mundialmente conhecido, não apenas por suas conquistas, mas também pelo seu excelente nível técnico e pela grande facilidade de adaptação de seu jiu-jitsu. Dono de uma luta extremamente agressiva e versátil, Leandro Loh coleciona oito títulos mundiais na faixa preta e é considerado por muitos como um extraterrestre. O atleta foi campeão no peso leve, médio e meio pesado, algo inédito no esporte, tudo isso conseguindo através de um jogo único. Ainda nas faixas coloridas, Leandro venceu muitos títulos importantes, como o mundial, em 2005 e 2006. Quando ainda era a faixa roxa, Leandro sofreu uma lesão que o afastou dos campeonatos, ou a pessoa comum provavelmente desistiria e a abandonaria o jiu-jitsu, ou possivelmente desanimaria do esporte. Mas Leandro nunca foi essa pessoa, e nesse tempo, sem competições, Leandro desenvolveu sua parte técnica, e mais tarde o consagraria na faixa preta. A trajetória de Leandro na faixa preta iniciou disputando a categoria de peso leve, que é até 76 quilos, onde em 2011 conquistou o título do campeonato brasileiro e o World Pro, desbancando ninguém menos que Michael Lang, atleta que não perdiu sequer uma luta há três anos. Já ainda na categoria leve, Lowe repetiu o título nacional em 2012, e de quebra garantiu os títulos do Pan-Americano e do Mundial, que se repetiu em 2013, ainda como leve. Além do bicampeonato do World Pro, também em 2013. Galgando novos títulos, Leandro começou a subir de peso, e em 2014, lutando na categoria médio, até 82,300 quilos, repetiu o feito de campeão mundial, o World Pro e Pan-Americano, além de ser campeão na categoria, garantindo o vice no absoluto. Nos anos de 2015 e 2016, Leandro continuou subindo de peso, e garantindo mais títulos, dessa vez no meio pesado, que é até 88,300 quilos, venceu novamente os principais torneios, e em 2015 apareceu no pódio do absoluto do Mundial na terceira posição. Já em 2017, lutando como pesado, até 94,300 quilos, conseguiu o ouro duplo, no Pan e no Europeu, e buscava a tal façanha no Mundial, porém, foi parado em ambas finais. Em 2018, Leandro já colecionava 5 títulos mundiais, sendo 2 títulos no leve, 2 no médio e 1 no meio pesado. E queria mais, sonhava em possuir títulos mundiais em 4 categorias diferentes de peso. Ele chegou à final contra Mahamed Ali, mas foi forçado a desistir depois de uma lesão no ombro durante sua final da categoria. Contudo, Leandro estava classificado para a final do absoluto contra Marcos Almeida, que abriu mão do título como forma de honrar o colega de trabalho, dando ao paulista seu primeiro título absoluto e seu quarto título mundial em uma categoria de peso diferente. Já no Mundial de 2019, Leandro chegou até a final da categoria diante de Kainan Duarte, que naquela ocasião venceu Leandro, porém, mais tarde, foi comprovado doping por parte de Kainan. E assim, Leandro herdou seu sétimo título mundial. Já em 2022, aos 33 anos, Leandro conquistou seu oitavo título mundial, lutando pela categoria meio pesado. Superou na final desse campeonato um dos seus maiores rivais da atualidade, Isaac Bayens. O multicampeão, recentemente, iria disputar mais um campeonato, nessa sexta-feira, dia 12 de agosto, em Austin, nos Estados Unidos. Mas teve sua vida ceifada. No último sábado, no dia 7 de agosto, Leandro Loh foi assassinado em um show do grupo Pichote, no Clube Sírio, localizado no bairro de Indianópolis, na zona sul de São Paulo. Levou um tiro na cabeça após uma discussão durante um show. A morte cerebral do atleta foi confirmada no hospital. O advogado da família, Ivan Sequeira Jr., afirma que testemunhas relatam que a confusão teria começado quando o homem entrou na roda de amigos de Leandro e começou a chacoalhar uma garrafa de bebida enquanto o encarava, como forma de provocação. Segundo testemunhas, a vítima teve uma discussão e, para acalmar a situação, imobilizou o homem. Após se afastar, o agressor sacou uma arma e deu um tiro na cabeça de Loh, em seguida o chutando sua cabeça por duas vezes. O homem que atirou era Henrique Otávio Oliveira Veloso, um policial militar. Ele estava de folga no dia do crime. O corpo de Leandro foi velado na manhã do dia 8 de agosto no cemitério do Murumbi e sepultado às 16 horas. Entre as pessoas e entidades que homenagearam o campeão mundial estão a Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu, a Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu Esportivo, a Unit Jiu-Jitsu School, entre outras. A Leandro cabe o nosso reconhecimento e o nosso muito obrigado, como sendo um dos maiores atletas que o esporte já produziu. Um verdadeiro faixa preta, artista marcial e campeão, dentro e fora dos tatames. A influência global, paixão e dedicação de Loh ao Jiu-Jitsu serão para sempre lembradas e homenageadas pelo grande campeão e pessoa que ele foi.